Deus nosso Pai, Santa Maria Goretti, foi capaz de perdoar aquele que lhe fez mal e que lhe tirou a vida, dai-me a graça de saber perdoar, dai-me perdoar mais do que ser perdoado, dai-me também pela intercessão de Santa Maria Goretti, pureza de coração e retidão de intenções, perdoai, Senhor, meus pecados e recriai em mim um Espírito novo. Amém. Amém.